É que eu trombei calorinha, de aparelho e olhos claro, a mina troca boa ideia Eu fiquei apaixonado, ah, e junto com ela, tava aquela moreninha Aquela da bunda grande, da frente pequenininha E se tiver namorado, fica só na amizade E quando cê trompa ele, fala que eu mandei um salve E se caso tiver solteira, cê pode chegar mais perto Mas tem ideia pra trocar, mano, eu quero amor e sede Hoje cê tá maravilhosa, eu adorei o Nike Gostei da picadilha, mano, olha o tênis da Nike É que a menina é o terror, é que a menina é tenebrosa E beijinhos da Tamanquinho É, ela não sabe que de boa, ela não sabe que de boa